Essa é uma foto do candidato Márcio França, que se apresenta como novo governador. E essa é uma foto do Márcio França antes dessa eleição. Parecem candidatos diferentes, mas a história é uma só. Apoiou a eleição de Dilma e foi indicado para ministro no seu governo. Em 2002, foi coordenador da campanha de Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, que foi preso pela Polícia Federal. O candidato Márcio França gosta de falar que é novo, mas não gosta de falar do seu passado na velha política. Márcio França. De novo não tem nada.